Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem meia conversa sabe de mim. Hey Nerd, tranquilo, não é o Peter aqui. Passando só pra falar aqui na descrição, tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Depois de tudo que rolou, agora, quanto tempo já faz? Tem um tempo, vocês não quiserem falar sobre isso, mas de bom a gente nem fala. Pra mim parece que tem 10 anos já, cara, não aguento mais essa história, pô. Tem alguma coisa que, tipo, vocês fariam diferente hoje, assim, você fala, pô... Tá na boca do artista. O que, monarca, assim que você enxerga? Cara, a gente devia ter copiado o pó de pá, cara. Ah, aí você fala antes, volta lá atrás. É que depois que a gente tomou a decisão de ser uma grande empresa, tomamos. E aí é o rumo que a gente seguiu. Mas eu... E outra, também olhar e tentar fazer julgamentos depois de tudo que aconteceu é fácil pra caralho. Mas a ideia era bacana. A ideia é, não vem com esse era, não, porque é. Não, não... Não, fudeu tudo agora. Não fudeu. Hoje o Flo ainda é a maior... É a maior empresa de criação de conteúdo pra internet do Brasil, assim. De verdade, se for pra mim. Sabe quem que é maior? Em termos de produção, de conteúdo, de audiência? Não, o Flo é foda. Voltou, né, a normal tudo, né? Tá voltando a normal. Tá voltando a normal. É, mas o lance do... Vai ser uma dúvida eterna. Vocês vão ficar pro resto da vida de vocês, né? Porque o lance... Quando eu olhava de fora, quem tá olhando de fora, só na inveja, torcendo pra todo mundo se fuder... É... Conseguiu. Não, eu pensava assim, pô, a estratégia dos caras provavelmente seria a que eu adotaria. De expandir... A gente falou disso na época do que começou. Fazer outros, fazer a cena, movimentar a cena. Cara, a verdade... É a ideia que eu iria, provavelmente... Pô, sabe qual é? Assim, falando sério. Tinha vários jeitos da gente expandir a cena, tá ligado? A gente cometeu vários erros nesse lance de expandir a cena. Até porque vocês não... Quando começaram, vocês não pensavam nisso. Eu só queria fazer... O Monarque e o Jean. Três moleques de bosta, tá ligado? Fazendo um bagulho muito foda que ninguém tinha feito antes. E a gente tava... A gente tinha uma ideia que é assim, cara... Ó, pra resumir toda a ideia é o seguinte. Ó, eu posso ser o grandão que vai ficar aqui mamando, assim, o que tem. Ou eu posso criar uma cena forte que a gente vai ter muita gente olhando pra essa cena e todo mundo ganha. E a gente foi por esse caminho, tá ligado? Só que tinha várias formas da gente fazer esse caminho. Mas tinha várias formas da gente fazer esse caminho. E no processo de criar esse cenário... Essa comunidade, né? É, a gente cometeu agora, olhando... Quais erros, assim, que você acha que teve? A gente foi muito ingênuo em muitas coisas. É, a gente foi basicamente ingênuo. Porque, assim, a gente tem uma... Cara, pode parecer escroto falar isso aqui. Mas, porra, a gente tem uma visão meio romântica. Eu tinha, pelo menos, uma visão meio romântica da coisa. Que, pô, tá todo mundo aqui pra fazer um bagulho muito foda. Mas, na verdade, tinha muita gente ali que só tava só pra ganhar dinheiro. E eu não queria ganhar dinheiro pra caralho de ficar rico e andar de BMW. Eu queria fazer um bagulho muito foda. Muito foda, entendeu? Vamos fazer um bagulho assim que vai mudar a história dessa porra. E a grana é consequência, né? É, e por isso que, geralmente, quando os projetos que dão certo é quem tá nesse pensamento. Só quero fazer um bagulho da hora e vai... E quando é da hora, realmente, o bagulho repercute, dá certo. Que aí o dinheiro vem, consequentemente, né? É, e assim, a vasta maioria dos que vieram depois e tal, e até de coisas que a gente ajudou, assim, botou a mão mesmo, é... A vibe era outra. E tudo bem, não tá errado, tá ligado? Assim, a minha missão é a minha missão. Não é a tua missão, foda-se. Tá ligado? Mas, é... Eu fui ingênuo nisso daí, tá ligado? De não me ligar que tinha uma galera que, porra, que eles não estavam ali pra fazer um bagulho muito foda. Mas quando vocês... O Flo começou a virar, vocês... Os três chegaram a conversar. Pô, vamos expandir? Vamos só... Tiveram essa conversa. Agora, nossa primeira ideia, pô. A gente queria que tivesse um cenário. É. A gente queria... Até porque 2020, quando a gente... Foi 2020, né? Que a gente começou a ganhar dinheiro com essa porra. Foi, foi. Foi 2020, no meio do ano, a gente ganhou dinheiro e de caralho, ó. Dá pra fazer um bagulho foda. A gente só reinvestiu, a gente nunca pegou esse dinheiro e pôs no bolso, tá ligado? A gente falou, pô, agora a gente tem dinheiro, dá pra agregar mais coisas. E vamos, então, agregar. A gente foi agregando, né? Porque a gente acreditava na humanidade. A gente acreditava que as pessoas... Esse foi o nosso grande erro, tá ligado? A gente acreditava que, porra, as pessoas iam ver que a gente tava fazendo uma parada que não era pra egoísmo, que não era pra ficar rico. E eles iam falar, putz, esse projeto é muito bom. Vou me agregar essa ideia pra gente conseguir somar cada vez mais. E, porra, de repente a gente tem 200 programas na casa e tá fazendo várias outras coisas e não sei o quê. E com uma... E não era pra ficar rico. E muita gente... E como a cabeça da galera funciona diferente, eles olhavam, putz, os caras tão querendo ficar rico. A gente não tava querendo ficar rico. Provavelmente se quisesse ficar rico, teria focado só no de vocês mesmo. Cara, se a gente quisesse ficar rico, cada um tava multimilionário, sentado com grana pra não ter mais dinheiro pra fazer mais programa. Não precisava mais fazer programa. É, rapaz. Não, você põe lá num primo rico da vida e ele falava, primo, faz meu dinheiro ganhar dinheiro aí. E ficava de boa. Entendeu? Que o propósito era construir algo foda e não ter coisas grandiosas, sei lá. É bagulho do legado, deixar alguma coisa... É, eu acho que isso aí a gente alcançou. É. Tá ligado? Isso aí não tem como tirar da gente, tá ligado? O Flo foi um divisor de águas dentro da comunicação brasileira. É verdade. A TV copiou a gente. A Globo tá copiando a gente. O Pânico copiou a gente. Todo mundo, todos os criadores, muitos criadores na internet copiaram aquele modelo que a gente importou, entendeu? E isso acelerou, acho que dois anos, o ritmo da internet brasileira. E isso é algo notável, eu acho. É, bagulho que vai ser, que é difícil de fazer de novo, tá ligado? Mas teve alguma outra coisinha que você viu nesse começo aí de expandir, que você sentiu que vocês foram aprendendo com o erro? Bom, primeiro nunca trazer alguém pra produzir no seu podcast e você tem um contrato assinado já com eles. É, isso é muito ingenuidade. Ingenuidade. Ingenu pra caralho. E é que a gente acreditava, tipo, porra, a gente deu uma moral pras pessoas que vieram. Então, porra, eles não vão só dar um pé na nossa bunda e falar, foda-se, vou ganhar meu dinheiro aqui. Mas que esse bagulho também do contrato também é muito relativo, né? De, ah, assinou o contrato. Mas até depois isso aí vai pra justiça, aí vai advogá-la, vocês vão gastar uma grana. Isso aí pode ser que se resolva anos depois. Então, tipo, não seria também garantia, assim. É. É. Fim das contas, cara, é... É meio que uma loteria você ir fazendo as paradas assim pra... Especialmente quando envolve, quando você coloca a cara de outras pessoas pra fazer um projeto que você criou e tudo mais. Mas esse projeto aqui, ó, é você que é a cara dessa parada aí. Tem que ser um cara que tá na sintonia contigo, mas você não sabe se ele tá na sintonia contigo de verdade até que ela porra virar, tá ligado? Quando vira aí muda tudo, tá ligado? Ou não. Ou tem, por exemplo, tem... É... O Vênus tá com a gente ainda, tá ligado? E funcionou, tá ligado? O Ciência Sem Fim também. Muito bom. Então tem vários programas, várias coisas que muita gente que cresceu com a gente tá com a gente, quase todo mundo, tá ligado? Então, assim, apesar de ser uma loteria, é... Você olhar e ver a galera feliz trabalhando, tendo um trampo ali, que é tudo isso aí, a galera tá ganhando uma graninha, fazendo um projeto legal, que é responsabilidade de vocês, cara. Isso é muito foda. Ah, sim, cara. Todo mundo tem... Sempre que vocês estiverem pensando, de verdade, o conselho, pensando, porra, será que eu fiz... Devia ter feito diferente? Olha pra essas pessoas que estão felizes, tem um teto. A Cris não tinha móveis. Hoje ela tem móveis. Então, olha pra... Quando vocês ajudaram, ajudar os outros faz bem. Eu sei que o seu favor de ajudar os outros. Ah, sim. No final da vida, a gente pode olhar pra trás e falar, porra, a minha parte eu tentei fazendo. Que da hora, galera aí, ó. Tem um trampo, tem uma visibilidade, fizeram um bagulho legal. Vocês foram os responsáveis por isso. Pelo menos que deram o empurrãozinho. O primeiro passo, talvez, né? O grande passo. O empurrãozinho, que no final das contas, o responsável é a pessoa que tá lá de frente, a Cris, a Iaz, que são boas pra caralho fazendo, mas vocês deram o empurrãozinho, que era a decisão...